Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou iniciando mais um vlog aqui do canal, vi que vocês gostaram muito do vlog interior. Então, estou aqui com essa cara linda, né? Ignorem e estou na rede, gente. Dá oi, amor. Oi. Oi. Oi, gente. Hoje é quinta-feira, dia 2, amor. É. Dia 2. Estou doido. Estou doido, meu Deus. E a gente vai já começar a trabalhar. Tentar. Tentar, né? A coragem não está deixando, não. O que é? Dá oi. Oi. Oi, amor. Vai, dá oi. Oi. Tudo bom, pessoal? Olha o lanche da pessoa, gente. Café com pãozinho, com mussarela. Olha que coisa gostosa. Olha a unha. Eu preciso fazer minha unha, gente. Oi. 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 Bom dia, meus amores Olha ali quem tá ali Gente, não deu mais pra gravar ontem Só gravei aquilo Mas hoje eu vou ver se eu consigo gravar mais um pouquinho pra vocês Bom dia Olha, meus amores Trabalho feito Encomenda prontinha Olha aqui, pastel de forno Empada E coxinha Eu não tô gravando muito pra vocês Porque eu tô trabalhando Não tenho tanto tempo assim pra estar gravando Mas olha, estão Uma delícia Vai, dá oi Senta aqui Senta Vai Pessoa, gente Olha pra cá Comendo açaí É, eu tô gravando muito pra cá É, eu tô gravando Eu tô gravando Dá oi, amor Dá oi, amor Chega, Maria Que nada Aqui, olha ela Olha a sujeira da Cátia Não diga não, pessoal Ela é feia se meia De morrer na noite Ah, meia-noite Fale Pronto, vai Estou pronta Vou já sair Lá pra casa da minha avó Vestir essa roupinha Gente, já fui na minha avó Já deixei minha irmã lá Durante o dia Porque eu tenho que fazer muita coisa aqui em casa E é isso, gente Vou cuidar Eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês Então vamos lá É o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui O que é que tem tudo dentro desse armário Tanto de bagunça As coisinhas As comprinhas Que Que eu fiz o vídeo de comprinhas pra vocês Tem tudo aqui dentro Eu não tenho espaço Tem aquelas caixas lá Que eu já mostrei pra vocês E eu tô querendo organizar E juntar todas as coisas que eu tenho Do chá de cozinha Nessa caixa do fogão Que ela é bem grandona Ela é muito grande Essa caixa do fogão Então vai dar Então vai dar bem certinho Vou botar um bocado de coisa Pra não tá querendo um monte de caixa Que é um monte de bagunça Porque a gente não vai ter Não estamos apressados De fazer nada no momento Então por enquanto Eu vou usar esse armário Pra botar Apenas algumas coisas Que a gente precise Que a gente vai usar Por aqui Eu quero tirar Essas coisas aqui Tudinho Porque eu vou botar Aquelas coisinhas grandes de baixo É pra vídeo de comprimento Porque eu não gravei ainda Então eu não vou mostrar pra vocês Então eu vou começar a tirar Gente, esses são aqueles potinhos de papinhas Que eu fiz um vídeo no canal Logo no início Eles Aí eu vou usar eles assim Gente Eu pretendo Fazer Restaurar eles de novo Eu quero deixar tudo assim Desse jeito Pra mim Não dá pra botar temperos Vai ser meus porta-temperos Eu não preciso comprar Um porta-temperos chique E tudo Então eu vou usar esse Ele tá muito lindo Olha Eu só vou Fazer um acabamento Aqui nas pontinhas Que eu não achei Que ficou bonitinho E esses eu vou botar Do mesmo jeito Eu queria achar Um tecido de cupcake Mas eu não sei Eu não encontro Já procurei Então eu vou fazer assim Com pérola e com lacinho Com esse mesmo tecido Fazer Quatro deles Pra botar os temperos E vai ser tudo igual a esse E vai ficar muito lindinho A panela Foi minha mãe que me deu Ela Vou deixar aqui a caixa E eu pego Muitas coisas aqui Pra botar aqui Porque tem muita bagunça E eu não sei Porque é melhor Ficar aqui Porque as minhas panelas Eu tenho que ter cuidado Porque minhas panelas Todas tem tampas de vidro No conjunto de panela Então Tem que ter bastante cuidado Meu conjunto de panela É assim gente Seu tampa de vidro E a panela pretinha Ela não tem uma marca Assim conhecida A marca dela Não é essas coisas É alumínio salvador Ou seja É fraquinho Não é uma coisa tão assim Mas eu amei Eu ganhei da Da avó do meu esposo Eu ganhei um conjunto Com cinco panelas Da pequenininha A maior E com uma Cuscuzeira E a cuscuzeira Também é do mesmo jeito Que tem a tampa de vidro Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Yeah Acho que é tudo de vidro Tem esses pratinhos aqui Que eu ganhei da minha tia Olha que lindos São vermelhos Com branco São de louça E eles vieram com os garfinhos São de sobremesa E são quatro Gente Eles são Ela ganhou do Avon Olha E ela me deu de presente E eu acho eles lindos 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 Se eu achasse os garfinhos Pronto Olha Eles vieram com esses garfinhos Aqui Quatro garfinhos Junto com os pratos Proteger todos os vidros Tem esses copos aqui Que foi uma comprinha também Bem antiga Aqui tá nos pratos Tem conjunto de prato ali Ai Rasgou a caixa Não tava assim gente É porque eu tô mexendo E tá desmantelando tudo Olha gente Foi minha vó que me deu esse Acho que é pra pôr suco Eu não sei Levanta aqui Olha E ela que me deu E eu não usei ainda também gente E eu acho ele lindo Ficou assim olha Quase cheia Joguei tudo aqui dentro Lógico que eu botei Organizado as coisas lá embaixo Pra não ficar amassando Esses aqui eu tinha botado lá embaixo Só que depois eu tirei Que eu tenho medo de amassar Porque ele não é de alumínio gente Ele é de plástico Olha Então eu tinha um negocinho de plástico E eu botei por baixo E amassou Então esse aqui eu deixei aqui em cima O conjuntinho Porque eu gosto muito E eu quero usar Esses aqui Como são aqueles que eu mostrei No vídeo de contas Como são de Acrílics Aquele plástico seco Eu também deixei aqui em cima Pra não quebrar né gente Botei o liquidificador Aqui também Porque eu não estou usando Então vai ficar tudo aí E aqui eu botei as coisas de vidro Tudo de vidro Os pratos As travessas Os copos Os potinhos Eu botei em pacotinhos assim Olha Tá tudo protegidinho E aqui nessa caixinha ficou Ela é a caixinha dessas xícaras Então eu não tirei Eu deixei ali mesmo E eu já desocupei essas duas caixas Desocupei essa Essas aqui são os refrigerantes Que eu tenho que levar lá pra minha avó Porque vai estragar aqui Que eu não vou beber Porque não tem como gelar E a gente E a gente não Eu já organizei uma boa parte Então eu vou terminar O final Ficou bem mais organizado do que antes Porque tinha muita caixa que não prestava Tava tudo aberto Sem fechar Aí eu só mantiei essa Do vidro De guardar tudo de vidro E essa grande que era do fogão Eu utilizei pra guardar as outras troceiras E Aqui é um centrozinho de mesa Que eu tenho De colocar na sala E na mudança Quebrou o vidro E depois eu vou mandar botar um vidro E ele vai ficar aí por enquanto também Gente Depois da organização O quarto ficou assim Olha Criado Permaneci as coisinhas Aqui tá a Nossa Senhora Aparecida Gente E ela é uma garrafinha com água venta É linda, né? Aqui tá o fone de ouvido E o texto A gente ficou assim Muito melhor que antes Porque tava os colchões no chão Porque quando minha irmã dorme aqui Aí eu boto o colchão no chão Junto com o dela E tá aqui Olha o colchão Porque não tem onde botar Então fica aí, gente A cama dela fica lá na minha vó Porque ela só fica aqui no final de semana Ali ficou bem organizado Bem melhor que antes Aqui também Olha como está organizadozinho Aqui Essa parte aqui Olha Gente, é isso É isso Minha casa por enquanto Mas está tudo organizadinho O banheiro também Não mostrei pra vocês limpando hoje Mas está tudo ok Eu tenho uma cortina Eu tenho uma cortina, gente Pra colocar nessa porta E eu nunca lembro Por trás do guarda-roupa Tem uma janela Aí eu botei o guarda-roupa Pra tampar Porque era muito claro Aí ali na porta Eu sempre esqueço Porque eu tenho que comprar o varão Pra poder botar a cortina E eu sempre esqueço Mas depois eu vou comprar Pronto é isso, gente Eu venho por aqui Encerrar esse vlog Eu estava editando E percebi que eu ainda não tinha Dado tchau pra vocês Então eu vim E vou terminar o vlog Com essa cara de novo Todos os vlogs Eu só apareço assim, né, gente Mas É a minha realidade Então espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o joinha pra mim Se inscrevam aí embaixo no canal Me sigam nas redes sociais E continuem me acompanhando Um grande beijo pra vocês Tchau, tchau